Música Está começando o nosso Fora de Quadro, Fora de Quadro, edição número 12, que é o espaço que a gente dedica aqui no Plano Sequência para falar sobre diversos assuntos relacionados à indústria cinematográfica. Eu sou o Fuliano do Machado e hoje nós vamos dedicar esse espaço para falarmos sobre o cinema contemporâneo feito em Goiás. E, como sempre comigo, Leandro Luz. Fala, Leandro. E aí, queridos? Vamos lá, Fora de Quadro, mais um Cinema Goiano, né? Você me chamou primeiro, mas acho que as palavras têm que ser da Marina, que é a nossa grande representante do Estado. Fala aí, Marina. Tudo bem? Tudo bem, meninos. Esse é o meu momento. Hoje você pode falar isso com propriedade. É, com propriedade. Falar do meu Goiás. Estou muito feliz. Vamos até aproveitar para desmistificar algumas coisas. Eu não vou perdoar ninguém. Então, hoje a gente vai falar sobre o cinema goiano. E a produção audiovisual, ela vem vivendo uma fase bem interessante em Goiás. A partir dela, a produção cinematográfica vai ganhando fôlego, projeta o Estado como um polo relevante de produção audiovisual, tal qual já é São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco. E a cena, que até então era dominada por curtas-metragens, alguns bastante premiados, passa a ser movimentada também por realizadores que se arriscam na realização de títulos que exploram mais o tempo de tela e demandam produção técnica um pouco mais elaborada, atingindo um público mais amplo e ganhando espaço em festivais como a Mostra de Cinema Tiradentes, Festival de Berlim, Festival Internacional de Cinema em Guadalajara, entre outros. Então, neste primeiro bloco, nós vamos abordar questões e indicaremos também alguns filmes que fazem parte desse fortalecimento da produção cinematográfica do Estado de Goiás. E para começar, eu já quero chamar a pessoa mais capacitada para tratar desse assunto, que é a Marina Oliveira, que está em loco, para poder falar sobre cinema goiano. Eu já queria lançar uma pergunta aqui, Marina, e estendendo também para o Leandro, se é possível identificarmos um cinema goiano com estética e elementos próprios, ou se devemos pensar em um cinema mais múltiplo feito em Goiás. Não um cinema goiano, mas um cinema feito em Goiás. Quero saber o que vocês acham sobre isso. Ah, eu acho que não dá para dizer que existe uma estética, uma única estética, sim, em nada do que é feito no Brasil, né? E muito menos aqui em Goiás, porque eu acho que como Goiás está aqui no Centrão, está meio isolado desse eixo sudeste, e muita gente tem bastante... Não é preconceito, mas existem estereótipos sobre o goiano, sobre o estado de Goiás. Então, o meu papel hoje é desmistificar isso para vocês, porque é engraçado, quando eu era criança, eu viajei para São Paulo, para um acampamento, e lá tinham jovens do Brasil inteiro. E eu lembro que eles ficavam me perguntando se eu já tinha visto uma vaca na minha vida, se eu já conversei com uma vaca. Sabe umas perguntas meio babacas, assim? Mas é porque no imaginário deles era bem isso, que aqui em Goiânia a gente andava e tinha vaca no meio da rua e tudo mais. E eu não entendi aquelas perguntas, porque é zero a realidade que a gente tem aqui. E se você... Teve até uma novela na Globo uns tempos atrás que era ambientada em Goiânia e tinha gente andando de cavalo e chapéu no centro de Goiânia. Isso é uma coisa que nunca acontece. Ah, não é assim, não? Não. Tem gente que nunca viu um cavalo na vida, assim. Mas o que acontece? Goiânia tem o título como a cidade do rock, né? Aqui no Brasil, assim. Por incrível que pareça, a gente é a capital do sertanejo, mas a gente também é a capital do rock independente aqui no Brasil. A gente já apareceu até no New York Times, né? Porque tem muita banda de rock aqui. Inclusive, tem festivais de rock muito grandes aqui no estado. O Goiânia Noise, o Bananada. Então, a capital Goiânia, ela é muito conhecida por ser essa mistura de influências, essa mistura de culturas e arte. E eu acho que isso tem muito a ver com a vinda da capital do Brasil aqui para Brasília, né? Porque trouxe gente do país inteiro para construir aquela cidade. E a nossa cultura, ela se tornou algo muito, muito diverso. Então, tem cena de rock, tem cena de sertanejo, de forró, de axé. Então, assim, com o cinema, com a arte, não tem como ser diferente. O cinema Goiânia, ele é bem esquizofrênico. Tem filme que aborda todo tipo de temática. Tem diretores que filmam de formas muito diversas. Então, o nosso cinema aqui não dá para colocar numa caixinha. é bem essa palavra que eu usei, assim, é bem esquizofrênico mesmo. E é algo que eu tenho até orgulho de dizer, assim, como é diverso tudo que a gente produz aqui, só que não chega para todo mundo, né? Então, fica a impressão de que aqui só tem Vila Mix e só tem Vila Mix e Festival de Sertanejo, mas não. Aqui a gente tem muita coisa legal sendo produzida e com o cinema isso é bem gritante, assim. Como as temáticas, o jeito de filmar os diretores são diferentes entre si. É, eu acho que por, muito por conta do FICA, né, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que é sediado em Goiás e tudo, enfim, o Festival que já é tradicional, já acontece há muitos anos, eu acho que ficou um pouco, talvez, essa pecha de um cinema, documentário, que vai tratar muito dessas questões, né? Eu acho que parte da produção do Estado se voltou um pouco, até historicamente, né, pensando ainda nos anos 50, anos 60, algumas produções voltadas para esses temas mais ambientais, preservação, temas indígenas também, até porque é um, né, um território muito marcado por essas presenças, né? Então é natural que os realizadores também tenham um olhar sobre isso. Mas acho que quando a gente fala de cinema goiano contemporâneo, eu acho que fica realmente, como a Marina falou, fica muito difícil a gente identificar qualquer traço muito comum, né, qualquer traço estético muito comum, justamente porque está se fazendo muito mais filme, né, de, pelo menos, de 2014, 2015 para cá, se produz muito mais no Estado de Goiás do que jamais se produziu, e acho que isso, essa pluralidade é o reflexo, justamente, dessa, desse aumento, né, dessa produção. É, e é muito interessante como, pelo menos, desse recorde que a gente fez, de filme que a gente assistiu, como tem uma relação muito interessante com o espaço, e às vezes a filmagem, ela é interna, numa locação, seja no estúdio, seja numa locação, um hotel, no caso, como a gente vai falar do hotel mundial, e como sempre há uma conversa, sempre há um diálogo com o externo, com a parte externa, com o explorar, explorar a cidade mesmo, uma exploração do espaço. Eu acho, eu acho isso interessante, e vai muito de encontro com o que a Marina falou, né, desmistificar aquela ideia de meio que de sertão, ou só de planícies, ou desvincular também do Distrito Federal, eu acho que existe essa, eu não digo que seja um elemento comum nos filmes, mas é interessante a gente identificar esses elementos que acabam permeando muito dos filmes que a gente acaba assistindo, o que são feitos em Goiânia. É, a gente tem essa relação com os espaços aqui mesmo, até falando assim da capital, né, eu moro aqui faz oito anos em Goiânia, e a gente costuma dizer que Goiânia é uma capital de interior mesmo, Goiânia é uma capital, mas ela tem muito cara de cidade do interior, todo mundo se conhece, e existe muito esse movimento de ocupação dos espaços, que tem sempre gente em tudo que é lugar, então a gente tem essa relação de interior mesmo com a cidade, com os espaços que a gente ocupa, e querendo ou não, a própria natureza que a gente está, que a gente está inserido aqui, o cerrado e tudo mais, faz muito parte da nossa identidade mesmo, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente tem orgulho, e isso acaba que permeia bem os filmes que a gente vai falar aqui. Ah, legal. E assim, é um cinema bem plural no sentido de, até de questão de gênero, e, por exemplo, não é a primeira indicação sua que é uma animação, né, Marina? Isso é interessante, tem muitos, tem muitos estudos, tem muitas produtoras de filme que são focadas em animação aqui em Goiânia. Quando eu fiz faculdade de design, eu conheci várias pessoas e tive vários colegas que já tinham trabalho, já faziam trabalho de animação com MTV, com vários canais de fora, então é interessante como o trabalho é feito aqui, mas ele é vendido para fora, assim, ele não é muito difundido aqui, né, o pessoal daqui não conhece as animações que são feitas aqui, a gente tem animações incríveis. E aí eu separei esse curta-metragem do Ogro, né, de 2011, dirigido pela Márcia Derete, pelo Márcio Júnior, que é uma animação, o apelo estético dela para mim é muito forte. A história, eu acho legal, acho que é uma adaptação de um conto, mas o cuidado da animação em si, da técnica que eles usaram, imita as gravuras, né, quem, como eu, já fez aula em laboratório de gravura, assim, enlouquece vendo essa animação, porque é muito bonita esteticamente, e é bem apegada do que é feito aqui pelos animadores aqui de Goiânia, que eles têm um apreço estético muito grande, as animações feitas aqui são um nível, assim, internacional mesmo, é tudo muito, muito bonito, e aí, se vocês quiserem conferir, a gente vai deixar o link do YouTube aqui para vocês verem essa animação, o Ogro, que é bem legal. Tem uma relação com os quadrinhos, né, do desenho, ele remete muito, até a forma como ele se movimenta, remete muito aos quadrinhos, e até na questão da própria movimentação dos planos também, né, a gente vê que tem um recorde ali que lembra muito a virada de uma página, os enquadramentos, é muito legal, é uma história bem intrigante, assim, eu gostei bastante. Eu vi uma galera reclamando muito de dublagem, tudo, que é o que, sinceramente, para mim, não veio de tempo nenhum a dublagem. Ah, eu gostei. é uma dublagem, assim, meio histriônica, mas que faz sentido da história que ele quer contar. É, caricato, né, a historinha, ela é caricata, então pede esse tipo de dublagem, assim, não me incomodou também, mas é, essa animação, ela imita aquela maneira negra de fazer gravura, né, que você pinta tudo de preto e você tira as partes que você quer evidenciar, né, então dá esse peso dramático para a história, bem legal. Nossa, massa. E você, Leandro, você quer, tem algum filme para indicar para a gente? Tenho, só queria comentar que eu vi o Ogre também, eu achei bem legal, visualmente é fantástico, assim, eu acho que, é porque isso, a animação é um troço muito difícil mesmo, porque eu acho que poderia, acho que era uma história que podia se desenvolver um pouquinho mais, assim, para ficar ainda mais interessante do que é. Podia ir além um pouco, né, mas é um trabalho tão fodido, né, fazer a animação que, sei lá, os dez minutos que tem já são incríveis, assim, visualmente é realmente muito impactante, assim. Tem o quê? Uns cinco minutos? Acho que um pouquinho mais, deve ter uns sete, oito. É muito curtinho. Mas é muito legal. Eu queria trazer um filme que aí é completamente oposto, né, aliás, para falar dessa pluralidade, né, que a gente levantou no começo, que é um dos filmes que eu separei aqui, é o Parque Oeste, da Fabiana Cis, que é um filme de 2018, é um documentário, é um filme que a Fabiana faz basicamente sobre uma personagem, e ela faz um retrato, assim, bastante duro, mas ao mesmo tempo muito próximo, muito sensível dessa personagem e dessa luta de moradores de região periférica em Goiânia, que essa mulher faz parte, né, e aí ela vai falar basicamente sobre uma desocupação no bairro que dá nome ao filme, né, no Parque Oeste, que aconteceu, eu não vou lembrar exatamente agora o ano, mas eu acho que foi por volta de 2005, 2006, ainda era um governo lula, e foi uma desocupação muito pesada, com uma repressão policial muito forte, e o filme, ele recupera um pouco essas imagens de arquivo, e aí o filme, ele mexe um pouco acompanhando essa personagem na casa dela, numa abordagem mais padrão, e aí, de repente, o filme vira a chave com essas imagens de arquivo, e fica muito impactante, e é impossível de se manter indiferente nessa sessão. É um filme que eu vi três vezes, em três festivais diferentes, acho que eu vi primeiro na Semana de Cinema, aqui no Rio, depois eu vi em Tiradentes, que inclusive ganhou o prêmio de melhor filme na Mostra Olhos Livres, naquele ano, 2019, e vi também na Mostra Sédica de Cinema, um filme incrível, eu não sei se ele está disponível online, eu acho que não, posso até dar uma procurada melhor depois para indicar, mas é um filme que vale muito a pena assistir. Ah, legal, se pudesse se compartilhe com a gente, que a gente quer muito ir atrás. Eu sei que o Pedro viu, mas é uma pena que ele não está aqui gravando com a gente hoje, porque ele viu também, eu lembro dele ter gostado do filme. Mas e você, Fernando? Deixei nos comentários, Pedro, o que você achou. Mas fala você, Fernando, que filme você separou aí para a gente? Cara, eu vi um filme que elegei 2019, chamado Vermelha, do Getúlio Ribeiro, e é um filme que me impressionou, cara, impressionou demais, e até para eu formular que uma sinopse vai ser difícil porque é uma história, ela não tem uma sinopse muito simples, porque são várias, são histórias que vão se interligando, é um homem que, duas pessoas, que eles vão para, para meio que uma fazenda, assim, que tem uma árvore que foi atingida por um raio, e aí ele pega esse, tem um trabalho de arrancar esse tronco, e aí de repente essa árvore, ela vai parar na casa de um senhorzinho que está ali reformando o filhado da casa dele, e ali tem umas conversas bem prosaicas, assim, com o seu colega que está ali trabalhando com ele, só que essas conversas revelam tanto, e aí eu vou ali naquilo que a Marina falou sobre desconstruir, ou sobre construir, na verdade, uma imagem do que é Goiânia, no caso, mas se reflete em todo o estado, e aí ele vai ter umas conversas bem prosaicas, mas que, traz um peso, ele fala sobre a comida goiana, fala sobre a música, fala sobre as construções, e aí vai desenvolvendo essa história, aí vai uma pessoa que vai cobrá-lo porque está com uma dívida, e aí eles vão, tem conflitos, é um filme assim, ele é um filme bem cadenciado, ele é um filme que não tem uma estrutura linear, e aí as histórias vão acontecendo, tem os saltos elípticos, é um filme que parece confuso, mas ali, para além de você entender a ordem cronológica dos acontecimentos, você entender o que está acontecendo ali, as relações, as conversas, até os dilemas envolvendo cada um dos pedaços personagens que faz a história se mover, nem toda a estrutura, eu acho que, se a gente ficar muito preso a tentar encaixar, e tentar encontrar uma lógica naquela estrutura, naquelas elipses, eu acho que a gente até perde, o que é mais importante no filme, que é essa construção do cidadão goiano, o que é um cidadão goiano, o que faz aquelas pessoas, cidadãos daquela cidade, eu acho que isso é o que me pega muito esse filme. Cara, eu adoro Vermelha, eu também assisti o Vermelha em Tiradentes, ele foi do mesmo ano que o Parque Oeste passou lá em 2019, ele também ganhou um prêmio, então foi um ano em que o Festival de Tiradentes premiou dois filmes goianos nas suas duas maiores premiações de longa-metragem, na Mostra Olhos Livres e o Vermelha na Mostra Aurora, e foi ali que eu comecei a perceber a força mesmo do cinema feito em Goiás, acho que o Brasil inteiro percebeu por conta desses dois prêmios, e o Vermelha eu lembro que foi uma sessão que deixou todo mundo sem palavras, assim, e eu lembro que no dia seguinte da sessão, porque os debates em Tiradentes acontecem sempre na manhã do dia seguinte, eu lembro que teve uma pessoa na plateia, foi a Maria Trica, que é uma crítica da revista Cinética, ela fez um comentário muito legal, ela estava na plateia, ela nem era crítica convidada não, ela estava na plateia do debate, e aí ela fez um comentário tão pertinente sobre o filme que me marcou, assim, ficou comigo até hoje, que ela diz que é pra ela ter a sensação de assistir o Vermelha foi como a sensação de você, aquela sensação meio onírica, meio, é, aquela sensação meio estranha, assim, sonolenta, de você deitar no chão da cozinha numa tarde depois que você acabou de almoçar de barriga cheia, sabe, deitar numa rede, ficar contemplando o tempo, assim, eu lembro muito dessa fala dela, que é exatamente a sensação que eu também senti depois que eu saí do Vermelha, que é um filme que tem umas coisas meio, sei lá, meio apixapong, né, a forma como ele lida com a questão ambiental, né, que você falou da coisa da árvore, de uma forma muito inexplicável, né, é muito legal, é um filme muito estranho e ao mesmo tempo muito poderoso, sim, gosto muito também. E aparece um, tem um, eu acho genial que a pessoa, ela começa a contar dos sonhos dela e aí ela vai entrando uns detalhes assim, uns detalhes muito pessoais, íntimos, e a gente, e a pessoa não consegue entender o que ela tá querendo dizer, aquele sonho, eu acho que é muito disso o que a gente sente no filme, a gente não consegue entender o que que tá acontecendo, mas a gente sente o que tá acontecendo, eu acho que é, eu até tava comentando com a Marina sobre isso, que existe uma, uma coisa assim de, ah, eu preciso entender esse filme pra gostar, que eu até comentei que eu acho que foi no Letterboxd que eu vi uma resenha que a pessoa colocou, não entendi nada, quatro estrelas, eu achei curioso, eu achei curioso, não é pensando em entender que você não pode ter gostado, né? É, eu achei muito genial isso, tipo, eu não entendi quatro estrelas, porque tem gente, no Letterboxd, tem gente que fala, tipo assim, ah, gostei, aí dá duas estrelas, gostei, duas estrelas, é, não, mas nesse sentido, eu acho legal, porque é isso, o filme, ele não é, ele não precisa ser explicadinho, a gente não precisa entender, tentar desconstruir o filme pra tentar trazer, eu lembro que, é, muita gente queria pegar uma obra, assim, vai, pegar o, o memento do, do Nolan, e tentar colocar numa ordem cronológica pra entender, não combate, sabe? Cara, o filme não foi feito desse jeito, então a gente não precisa ficar tentando encontrar uma explicação lógica pra o que tá acontecendo, tipo, deixa o filme, deixa o filme te tocar, sabe? Fica lá assistindo o filme e sente o que o filme tá querendo te dizer. É, e pra fechar a listinha aqui pra você que tá quer conhecer, né, o cinema goiano, eu quero indicar também o As Duas Irenes, que é um filme de 2018 com direção do Fábio Meira, é um filme super fofo, assim, eu não vou entrar muito na sinopse, mas é uma menina que descobre que o pai tem outra família e ela tem uma irmã dessa outra família que tem o mesmo nome dela, né, ela chama Irene, tem uma irmã que se chama Irene também e o filme vai descobrir esse início de relacionamento e amizade entre as duas, é bem legal e também quero indicar o Dias Vazios, que é uma adaptação de um livro também, de um escritor goiano, é um filme de 2019 com direção do Robinei Bruno e quero só um alerta, se você tem depressão e você é sensível, é um filme que pode dar gatilhos, em que ele é um filme bem pesado, ele trata de depressão, de suicídio e tudo mais, mas é um filme muito bem dirigido, muito bem realizado e fica aí então essas duas indicações de longa para vocês conhecerem. Boa, Marina, duas boas indicações e não poderiam ser mais diferentes, né, as Duas Irenes e Dias Vazios são meio que filmes opostos também, é, são climas totalmente diferentes, é, a gente não está se aprofundando tanto nesses filmes aqui, até porque hoje o foco do programa é outro, né, que vocês vão entender mais para frente, mas é importante a gente situar esses filmes dentro dessa produção contemporânea, sobretudo esses filmes que impactaram mais a gente nesses últimos, nesses últimos anos, aí eu queria levantar só dois aqui também, que eu falei do Parque Oeste, que é o Long, e agora levantar dois curtas, um dele é o Guará, é um filme dirigido pelo Fabrício Cordeiro e pelo Luciano Evangelista, que é um curta-metragem sobre um lobisomem que aparece em Goiânia, é, não vou falar mais sobre isso, mas é um filme que causou bastante burburinho na Mostra Sesc de Cinema no finalzinho do ano passado, muita gente adorou, muita gente odiou, tem crítica dele no site, né, tem crítica dele, acho que escrito pelo Pedro, é, super vale assistir, e queria indicar por último Relatos Tecnopobres, que é um filme do João Batista Silva, um curta que ele dirigiu ano passado, e que esse ano foi exibido nessa proposta que o Cachoeira Doc, aquele festival de documentários da Bahia, do Recôncavo, da Bahia, exibiu, acho que mês retrasado, de forma online, né, tava ali num conjunto de dez ou doze filmes e o Relatos Tecnopobres era um dos mais interessantes, uma espécie de distopia, ficção científica, tecnológica, estética do lixo, esquizofrênica, é, muito foda, também super vale a pena. Da hora. Pessoal, a gente vai deixar todos esses filmes que a gente conversou aqui o máximo possível disponíveis nos links aqui na descrição desse programa, uma descrição bem longa porque vai ter link pra caramba, mas é material pra vocês assistirem assim durante a semana toda. Então, aproveita que vai ter muita coisa bacana pra vocês assistirem. E agora a gente vai pra um momento muito especial pra gente que a gente vai pra uma entrevista que a gente fez com o Jaleo Barbosa, ele é o diretor do filme Hotel Mundial, o filme que a gente assistiu, a gente vai comentar um pouquinho sobre o Hotel Mundial, sobre o filme, sobre a produção do filme, sobre alguns elementos do filme, e também um pouquinho sobre o que... como que está o panorama do cinema, ele dá um panorama do cinema goiano, que já comentou um pouquinho aqui e ele também vai comentar nessa entrevista. Então a gente vai acompanhar essa entrevista a partir de agora. Jaleo Barbosa é diretor e roteirista de cinema, teatro e televisão. Formado em audiovisual e pós-graduado em roteiro de cinema, em 2011 escreveu e dirigiu seu primeiro curta-metrate, Juli, agosto, setembro, que percorreu mais de 50 festivais do Brasil todo e no mundo, como Festival de Gramado, Cine Ceará, Festival do Rio e Festival de Cinema Latino-Americano em Flanders, na Bélgica, e recebeu mais de 20 prêmios. Em 2018, Jaleo lançou o Hotel Mundial, no que dirigiu e escreveu e conseguiu ampla distribuição por meio dos serviços de streaming da Prime Video. Viu estrear no ano passado, em 19 capitais, através da rede Cinemark, o longa-metragemato Lasca, história a qual escreveu em parceria com Pedro Novas. Atualmente, trabalha no desenvolvimento de uma série de ficção dramática em oito episódios para a produtora Sertão Filmes. E aí, Jaleo, tudo bem com você? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite aí. É um prazer. É nossa primeira entrevista, então não ligue o nervosismo. Nessa primeira vez a gente está entrevistando e que bom que a gente está falando de um diretor que já tem um filme aí que já está com já está com uma projeção já está sendo visto por pessoas por meio da forma de streaming hoje tão importante já que a gente não está conseguindo ir no cinema para assistir esses filmes e já vendo ele pelo streaming. Então é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, obrigado. Valeu. E falando um pouquinho desse seu... do longa aqui que é o objeto de estudo desse programa, conta um pouquinho para a gente, Jaleo, como foi a trajetória do projeto até o mundial até ele se tornar algo que vemos hoje no resultado final. Sabemos que originalmente ele foi pensado como um curta e hoje ali um esforço para transformar aquela dramaturgia e adaptar o próprio roteiro e os novos elementos que foram chegando de fora e como foi essa colaboração dos atores a preparação do elenco se você puder falar um pouquinho para a gente de como foi essa trajetória do hotel mundial até chegar hoje no streaming. Olha, foi uma jornada, viu? Porque esse filme começou lá em 2011 em 2011 a gente já tinha um tratamento de roteiro que tem até um e-mail que eu enviei para o roteirista que chama tratamento final como se o roteiro estivesse pronto lá a gente achava que estava pronto e a partir dali começamos essa saga que é o cinema brasileiro assim de tentar patrocínio enviar para leis tentar fomento e tudo e não consegui aprovar o filme fui conseguir aprovar se eu não me engano em 2013 e o dinheiro deve ter saído assim em 2014 se eu não me engano então a produção do filme mesmo começa mais ou menos nesse período entre 2014 assim final de 2014 alguma coisa por aí só que nesse período para você ter uma ideia em 2011 é a data que eu faço meu primeiro curta-metragem então eu estava iniciando minha carreira dentro do cinema assim como diretor e então assim tentando buscar uma uma linguagem um certo tipo de entender o que que é que vem a ser meu interesse dentro da do cinema assim o que eu quero dizer é que na hora que o filme começou a ser gestado de fato aquele roteiro que eu tinha submetido não era mais a história que eu queria contar não só no sentido narrativo mas também no sentido de interesse assim cinematográfico entendeu eu estava de certa forma atado a uma contingência que é o edital num período onde a gente está ainda formando a nossa identidade enquanto realizador não que hoje eu seja uma coisa pronta mas eu acho que naquela época ainda mais incipiente era isso pois bem a partir desse momento eu começo a tentar fazer revisões e revisões no roteiro que de certa forma se mantenham fiel ao espírito inicial porque tinham uma conta a ser prestada para o governo mas que também apontasse para um novo caminho de uma história que eu tivesse interesse de contar e aí começaram começou uma sequência infinita de tratamentos assim de roteiro de abordagens de pesquisa para tentar entender que história era essa e aí foi ficando um pouco mais claro para mim porque a base dessa história era uma relação de amor à distância entre dois personagens um brasileiro e uma argentina só que eu sempre tinha entendido essa história na perspectiva da distância ou seja ela na Argentina ele no Brasil e aí me veio uma fagulha em dado momento e eu percebi que na verdade essa história tinha que ser contada na presença porque não era da distância física que eu estava falando dessa distância das pessoas que ficam sofrendo por causa de uma fisicalidade na verdade a distância que eu gostaria de tratar era a distância que se dá na presença esse imenso essa imensa ponte que existe entre quem está do lado do outro essa coisa que a linguagem tenta mediar mas é de certa forma inescrutável que é a apreensão do outro da totalidade do outro de tentar falar uma língua que o outro entenda mas falhar em todas as circunstâncias eu acho que essa é um pouco a essência do relacionamento tentar aprender essa língua de um outro que é um estrangeiro e que ao mesmo tempo ele está do seu lado mas vocês não conseguem travar de certa forma essa comunicação genuína aquela coisa que o que o Lacan fala amar é dar o que não se tem para quem não pode receber uma coisa mais ou menos assim então ok tendo entendido isso eu entendi que essa história se daria na presença sendo na presença essa história seria não seria mais em duas cidades ela seria em apenas uma cidade e aí eu decidi que essa história ia acontecer em Goiânia os atores e aí a gente mobilizou os atores vieram para cá a equipe toda daqui de Goiânia e tudo só que aí uma série de coisas aconteceram eu ainda não estava satisfeito com o meu roteiro e eu fui tendo atitudes cada vez mais assim drásticas durante a preparação e cada problema que acontecia no set eu ia respondendo com com soluções mais mais vamos dizer assim radicais para aquele processo assim e aí calhou que no fim das contas um dia antes da gravação a gente perdeu a nossa locação onde o filme ia acontecer em Goiânia que ia acontecer todo dentro de um apartamento foi aí que a gente decidiu de um dia para o outro ir para a Argentina e gravar o filme lá depois eu posso se for o caso falar melhor sobre isso mas o que motivou o o o primeiro gatilho para o filme ir para a Argentina foi essa resposta longa aí que eu dei nossa então foi uma saga mesmo né pensar que foi parte da saga é porque realmente quando a gente não está satisfeito com o roteiro aí são inúmeros tratamentos né e pelo que eu entendo o que aconteceu é que você mudou o roteiro completamente né é porque você entendeu a história de uma maneira diferente até o ponto de mudar a locação e tudo mais né então daí a gente aconteceu é eu eu o que que era a minha satisfação de essencial com o roteiro tinha a ver assim com a própria base do que ver assim o roteiro porque eu fiz faculdade de cinema depois eu fiz uma pós-graduação de cinema ó de roteiro e aí eu senti que aquele jeito de contar a história naquele momento não estava me satisfazendo assim é porque pelo que é pelo que eu gostaria de dar vazão naquele momento então eu comecei a fazer algumas coisas que é pelo menos na na teoria assim do que se ensina de roteiro não não são muito indicadas assim né ah não escreva o que não pode aparecer na tela ou não sei o que aí comecei a dar cada cena de roteiro minha tinha título de música comecei a trabalhar com colagem roteiro isso antes lá atrás só que quando eu vou pra Argentina eu tô indo já no avião onde eu não tenho nem perspectiva de saber que filme que eu tô indo fazer esse roteiro que tava ainda em retrabalho ele se esvaneceu eu simplesmente rasguei o roteiro e passei a trabalhar com outro tipo de de perspectiva então a nossa gravação lá na Argentina ela não tinha a gente gravou sem roteiro eu sabia na minha cabeça que eu tinha um esqueleto assim eu sabia de onde o filme partia o que que acontecia no meio e como ele acabava o que aconteceria nesse meio foi muito do nosso veio muitos atores da nossa imersão conjunta ali naquele apartamento em Buenos Aires e no caldo da preparação que a gente tinha tido durante uma semana aqui em Goiânia teve improvisação dos atores? tudo basicamente foi um filme que não o que não é é baseado em coisas que eu pontuei com eles anteriormente mas não necessariamente diga sim ou faça sim coisas que eu fui dando mais de certa forma gatilhos pra eles assim ó eu acho que se você falar assim ela pode ir tal e tal mas poucas era mais assim uma uma direção de mise en scène ó a cena vai ser isso não sei o que do que uma pontuação de texto ou de 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 gesto entendeu era como se eu tivesse um controle mais macro da situação e os atores um controle mais mais gerencial assim sabe da cena eu li eu li um texto seu Jarlão que você fala assim você fala um desejo de filmar aquelas pessoas mediadas pela ficção e você tinha um roteiro que ia tratar sobre a história da Sofia e do Antônio e que você de repente esse desejo de contar essa história foi dando um lugar a uma vontade de contar a história da Verônica e do Felipe essa mudança essa essa mudança você até eu acho muito eu acho muito até é generoso quando você você faz aquela intervenção na diagese do filme lá no finalzinho que você deixa de perguntar sobre o que é o filme e pode perguntar sobre o que é aquela personagem você tem essa generosidade de dar o filme para a personagem para o que é a Verônica esse processo de mudança ele foi acontecendo aos poucos ou foi um estalo assim o que fez mudar essa abordagem que é uma abordagem bem dramática assim você sair de uma história de dois personagens e contar quase aquela história de como aqueles personagens se misturam com os atores essa abordagem essa mudança ela foi orgânica ou teve um estalo que te inspirou a fazer isso? assim para começo de conversa o Felipe e a Verônica são meus amigos assim então o convite para o filme para a Verônica o convite não foi por causa da amizade mas eu convidei ela não era minha amiga mas durante o processo como o filme demorou muito ela acabou que nós nos tornamos amigos e aí durante toda essa gestação do filme eu fui percebendo que o que mais me interessava mesmo era contar um pouco trazer um pouco do que essas duas pessoas são para o filme mas não um interesse assim tão genuíno que eu quisesse fazer um documentário sobre eles entendeu? senão faria um documentário Sofia e Verônica Felipe e Verônica e não era esse era um lugar de meio termo entre isso então eu já vi algumas vezes que sobre o Hotel Mundial a discussão vai para um lugar um pouco assim documentário e ficção eu entendo se discutir isso mas não era muito o meu interesse o que mais me interessa e me interessava no filme é discutir essa perspectiva da persona assim tipo tem um outro que fala pela gente é isso que me interessa sabe assim nós somos comandados por um por uma outra estrutura né que está dentro da gente e que tem voz e que nós não sabemos quem é essa pessoa né então é Verônica é Sofia não importa essas isso tudo se entrecruza em dado momento agora não lembro de ter um estalo que me fez ter essa ideia é agora eu lembro de na verdade isso tudo não isso não era uma definição quando eu fui quando a gente começou a gravar ainda não era uma definição de que o filme traria eles é primeira cena durante o filme isso não era não estava muito claro era uma coisa que estava no ar mas aí eu lembro de um dia que que quando a gente tem uma história que eu sempre conto mas eu acho que ela é fundamental para entender o filme quando a gente foi viajar para a Argentina foi foi família de amigo foi lá em aeroporto não sei o que aí tinha o filho de um amigo nosso que estava lá e ele estava com um bichinho de estimação que era uma carro e esse macaquinho era marrom aí eu perguntei para ele qual o nome do seu macaquinho do seu bichinho aí ele falou marrom aí eu achei isso muito doido assim dele o poder é sintético e semântico assim dele dar o nome de marrom para o macaco que é marrom sabe assim que maneira direta de lidar com a coisa porque os nomes são geralmente um jeito de a gente fazer curva para o significado é como se o meu nome fosse uma característica minha eu achei muito doido e isso me deu um insight para o filme é assim que eu vou filmar esse filme como eu não sei o que eu quero fazer eu vou fazer o que estiver acontecendo então o que foi a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou a chegada dela chegando no hotel foi a primeira coisa que a gente gravou qual que foi a segunda coisa que a gente fez ela conversando com ele no no iPad depois ela dormindo isso tudo estava acontecendo e a gente ia gravando a gente combinou com ela que a porta do quarto dela ia sentar aberta a gente entrava à noite gravado não sei o que o Felipe realmente não embarcou com a gente porque ele estava com problemas no documento então essa história dela esperar a chegada dele estava acontecendo então a gente trouxe para o filme só que não estava ainda de fato decretado o fato de que beleza vai ter esse jogo entre personagens não sei o que isso veio mais para quando a gente não tinha mais o que fazer teve uma hora que ok você vai filmando o que está acontecendo mas tem uma hora que não está acontecendo nada você já filmou ela tocando você já filmou ela não sei o que e aí a gente se reuniu num quarto sem atriz aí eu virei pro pessoal e falei estava com vontade de entrevistar ela porque eu gosto de entrevistar eu tinha feito um programa que eu tinha entrevistado muitas pessoas e fazia muito tempo que eu não entrevistava e aí o Pedro que estava de assistente de direção ele falou então vamos vamos entrevistar e aí ele montou montamos o set entrevista e aí eu pergunto para ela sem combinar nada qual que é seu nome e o que é esse filme e ela falou Sofia e aí eu não sei porque eu perguntei de novo e perguntei de novo e eu não queria nenhuma resposta eu estava perguntando sei lá era um jogo aí na terceira vez ela falou meu nome é Verona aí eu entendi que que ela estava jogando comigo e aí o resto da nossa entrevista foi eu jogando com ela nesse negócio de Felipe Antônio Sofia não sei o que e aí como a entrevista é de certa forma essa essa coisa que vai marcando o filme acabou que o filme é sobre isso também mas ele acabou sendo por causa do acaso poxa legal e assim resgatando esse papo que a gente teve sobre as dificuldades que você teve na produção do filme desde 2011 você falou fora os tratamentos do roteiro e até o seu próprio crescimento como profissional para a realização do filme teve essa questão com os editais que você participou e tudo mais e aí eu queria puxar o papo para esse panorama do cinema goiano que é o que a gente está abordando um pouco aqui hoje e realmente o cinema daqui de Goiás ele teve essa crescente nos últimos 20 10 anos ele teve alguns pontos de virada e eu percebo um papel fundamental dos editais e fomentos como a Lei Goiás e também dos festivais que a gente tem por aqui como Fica Festicine para produção e para divulgação do trabalho dos autores daqui peraí que eu perdi meu meu texto aqui e assim não só os editais e os festivais a gente notou aqui também principalmente aqui em Goiânia um surgimento expressivo do empreendedorismo aqui no mercado cinematográfico tem as escolas da Rosa Beirado como as Copos escola de cinema o curso de audiovisual da própria UEG tudo isso contribuiu para a gente ter uma evolução um avanço do cinema aqui em Goiás e aí eu queria perguntar para você qual que foi o papel desses mecanismos tanto a faculdade os incentivos do governo os festivais para o seu trabalho e como qual que é a sua visão sobre essa atual crise da cultura que a gente está tendo aqui da própria quarentena pela qual a gente está passando e como isso pode afetar o cinema goiano que querendo ou não ainda é muito precário como qualquer cinema independente que a gente tem aqui no Brasil Não, pois é esses elementos que você citou eles foram fundamentais para esse turn point do cinema goiano para você ter uma ideia eu sou da primeira turma de audiovisual da UEG eu entrei em 2006 me formei em 2010 fazendo 10 anos de formato na minha época na faculdade os professores falavam assim se você quiser viver de cinema você vai embora porque não tem uma perspectiva de mercado aqui em Goiás para você viver disso não tinha existiam ações pontuais mas não tinha uma como que eu vou dizer um clima institucional de vida de cinema no estado só que coincidentemente esse período mais ou menos que eu estava me formando em 2010 já vinha acontecendo coisas anteriores que o lugar que a gente encontrou o mercado que a gente encontrou foi muito propício para a minha geração por quê? aqui em Goiás o que vinha acontecendo antes? primeiro passaram os primeiros festivais fica esse ano vai fazer 21 anos que é um festival de cinema ambiental da cidade de Goiás Goiânia mostra curtas é um festival de 20 anos também que acontece aqui na capital aí as primeiras leis de incentivo primeira lei de incentivo estadual a lei Goiás depois na verdade acho que até antes a lei municipal curso de pós-graduação antes até da UEG teve o curso de pós-graduação da Camburi que formou uma geração anterior a minha também é é na própria UEG a gente tinha um curso de rádio lá que era um equivalente assim né tinha um curso de rádio que depois acabou até muitos professores que eu tive vieram de lá assim então isso vai gestando uma 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 massa crítica assim que encontrou numa série de outros fatores elementos para poder erigir e um fator importante é que veio a partir de 2012 é toda uma política nacional de regionalização da cultura né então o que era era a política de pessoal de centro-oeste norte nordeste irem para o sul e para o sudeste passou a ser mais importante e mais interessante ficar nesses lugares porque tinha um modelo de distribuição de renda que era era muito interessante para esses lugares assim para o cinema especificamente através do fundo setorial do audiovisual então mais festivais surgiram assim chegou uma época aqui em Goiás da gente ter se não me engano 13 festivais e começou o caso da gente ter essas porque antes a gente tinha as produtoras que faziam publicidade e faziam cinema às vezes assim começou a ter explodir de produtoras que faziam apenas cinema cinema em toda sua cadeia de serviços né festivais filmes séries revistas e outras ações dentro desse mercado audiovisual locadoras de cinema pessoas comprando equipamentos especializando fazendo pós começando a participar de mercados fora do país o próprio mercado assim de ilustradores e animação sempre foi muito forte aqui em Goiânia muito forte que é uma galera também que se alimentou muito na publicidade e de repente um dos maiores estúdios hoje vive basicamente de cinema e de material para TV material autoral assim que a mandra filmes mas para vocês terem uma ideia o último longa de ficção que a gente tinha produzido aqui em Goiás era da década de 70 que era um filme do João Benio que é o nosso grande cineasta assim goiano e a gente só foi fazer filme de novo agora em 2000 se eu não me engano em 2014 duas irenes tem o filme do Érico que é um comeback e aí a gente agora chegou num nível antes do ano passado de estar fazendo três, quatro longas por ano além das séries de TV e curtas muitos assim só que aí veio 2019 e esse desmonte que a gente está passando e muitas produtoras fechando muitas produtoras de amigos meus muita gente indo para São Paulo assim para sobreviver mesmo assim e eu não estou falando nem de pandemia ainda estou falando só de desmonte de dinheiro como por exemplo um edital que tem de TVs públicas que ele é bastante regionalizado que está esperando há dois anos e não paga então a gente hoje está numa situação não é de estancamento entendeu estamos paralisados nós estamos correndo o risco de voltar para o lugar aonde nós estávamos antes de eu entrar na faculdade entendeu as pessoas que foram sair do curso da URG hoje a perspectiva dela abrir uma produtora para fazer cinema em Goiás muito diferente daqui quando eu abri exatamente em 2010 a produtora tem exatamente 10 anos e seria hoje um ato de muita coragem de uma galera se juntar botar dinheiro para fazer isso porque para um realizador de fora do eixo hoje fazer isso está muito 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 difícil o Jarlel aqui quem está falando é o Leandro você comentou agora sobre o João Bene e aí me lembrou de uma questão que eu queria saber de você que você já adiantou um pouco aí na sua fala mas queria que você tentasse se aprofundar um pouquinho mais acho que por conta da sua atuação desde desde a sua formação numa escola de cinema e tudo imagino que você tenha passado por esse tem algum arcabouço histórico do que foi a produção no seu estado porque por exemplo os filmes do João Bene o Azarento o Homem de Sorte Siméu o Boêmio são filmes que não são muito conhecidos do grande público são filmes como você falou da década de 70 mas fico muito satisfeito que você tenha lembrado o nome dele colocado aqui na pauta dessa conversa e queria entender esse arcabouço foi um reflexo direto da sua faculdade você sente como você sente esse conhecimento mesmo histórico do próprio cinema feito no seu estado por ter os seus pares você acha que isso é algo fomentado entre os cineastas entre seus amigos colegas de profissão como você enxerga essa trajetória porque por muito tempo como você falou da década de 70 até meia dos anos 2010 houve um quase um apagão justamente por essa falta de fomento essa falta de possibilidades geradoras de massa crítica como você bem colocou dentro do estado que certamente impediu que muita coisa fosse produzida nesse tempo é óbvio que outras coisas eram produzidas também tem uma produção grande de documentários na década de 80 90 anos 2000 mas longa metragem de ficção nesse formato que a gente que o hotel mundial se encaixa que a gente está falando aqui de fato houve um pouco esse apagão sim então primeiro sobre o Ben ele é uma figura relativamente certa mitologia aqui no estado mais ou menos sobre na classe de cultura porque ele também não era só cineasta ele produtor ator e também era cozinheiro ele era uma figura meio iconoclasta então tem certa magia por trás do nome dele mas assim pouco conhecimento dos filmes o que eu sei e reporto sobre os filmes tem a ver mesmo com ter passado na faculdade ter assistido porque a gente tinha essa matéria cinema goiano e tal e que fora uma carreira mais estabelecida como os filmes que o Dennis teve inserido a gente via ações mais pontuais mesmo sobretudo a do cineclube Antônio das Mortes que juntavam uma série de pessoas interessadas por cinema e acabaram produzindo conteúdo também produzindo documentários que acabaram ficando importantes na cinematografia mas é uma coisa muito restrita a maioria das pessoas sobretudo do cinema mesmo não conhece os filmes e não fala dos filmes um dos grandes filmes que eu julgo do nosso cinema que é o Diabo Mora no Sangue do Bé e do Cecil Thierry é um filme esquecido é um filme que merece uma restauração ser passado num grande evento mas é um filme completamente relegado agora duas coisas que eu gostaria de dizer no meio desse apagão a gente teve um filme rodado aqui que ele sempre reivindica como um filme goiano que é o filme O Tronco do João Batista de Andrade mas a gente aqui não muito porque é um filme apesar que ele quando a Embra Filme acabou o João Batista mudou pra cá então ele acabou fazendo muita coisa aqui ele participou da criação do FICA mas o Tronco quando foi gravado ele veio com toda uma estrutura de fora teve até gente daqui que trabalhou mas não é goiano do jeito que a gente entende aqui no sentido de mobilizar uma estrutura uma estrutura institucional do Estado e que depois fomente essa estrutura pra que ela vá aprendendo vá crescendo não gerou isso foi um ponto apenas e por fim o que eu queria dizer que além da gente apesar da gente estar vivendo esse momento de vamos dizer assim de um semi-apagão novamente por causa da desestruturação do setor audiovisual no Brasil eu não acho que vá acontecer novamente o que aconteceu de 70 pros anos 2000 porque eu acho que a gente tem aí uma mudança de paradigma que tem a ver com tecnologia mesmo o acesso pra gente conseguir produzir hoje é muito diferente eu acho que sim a gente pode regredir em termos profissionais pessoas vão deixar de se formar a gente pode deixar de ter ótimos profissionais porque eles vão mudar de área mas eu acho que a gente vai continuar tendo filmes filmes que vão ser feitos em outras condições mas eu acho que não vai ter mais essa história de Goiás de 2020 até 2030 ninguém fez filme porque é isso agora é Sony Alpha 6500 o microfone vamos lá acho legal você falar sobre a tecnologia eu lembrei que eu assisti é uma uma série de documentários que a Netflix está disponibilizando chamado Feito em Casa se não me engano que é do Pablo Larraim e aí muitos desses documentários são dirigidos com celulares porque foram feitos durante a quarentena todos sem orçamento sem orçamento nenhum uma coisa assim bem totalmente caseira e aí disponibilizou e assim disponibilizou uma plataforma como a Netflix uma plataforma mundial e aí eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso você acha que de alguma maneira essa situação que a gente vive hoje desse enclausuramento dessa coisa de não conseguir de ter protocolos pra poder se filmar em público eu moro aqui em São Paulo então eu moro aqui em São Paulo já saiu uma série de recomendações de protocolos pra se abrir a filmar em lugares abertos e tudo como é que você está nessa situação essa nova mudança vai existir uma mudança na forma de se fazer cinema isso pode abrir uma possibilidade de um novo tipo de cinema ou você acha que vai ser passageiro esse momento que em breve tudo tudo volta ao que era antes de alguma forma vai mudar a maneira de se fazer cinema daqui pra frente? ó eu vou dar uma resposta que eu não sei tô pensando enquanto eu talvez seja controverso não acho que não é porque eu acho assim eu acho que primeira coisa assim profissionalismo tem a ver também com comida na geladeira então por mais que iniciativas como essa sejam interessantes as pessoas precisam viver então eu acho muito interessante do ponto de vista criativo ver como o Pablo Larraín faz um filme sem orçamento mas pra quem já vive sem orçamento fazer um filme assim talvez seja chato isso é uma questão a segunda coisa é que eu não acho que vai implicar nenhum tipo de mudança criativa não ser que a quarentena venha pra se estender de uma maneira mais permanente vem aí segunda onda terceira onda e aí a gente de fato seja incorporado no modo operante eu acho que a partir que a flexibilização for voltando as pessoas vão voltar pros seus esquemas de filmagem porque existe toda uma cadeia sobretudo em São Paulo muito bem estabelecida até de sindicalizada enfim esse momento específico tem total tem total conexão com o que eu acredito do ponto de vista de cinema e vocês podem notar isso no Hotel Mundial uma das coisas que o Hotel Mundial fez pra mim foi ensinar me ensinar o cinema que eu gostaria de fazer e o cinema que eu tenho interesse é um cinema podemos dizer assim quarentênico no sentido de que eu tenho eu tenho um interesse no mínimo assim sabe eu não gosto muito muito de grandes histórias ou de grandes acontecimentos eu me canso a grandes jornadas assim por exemplo livro pra mim o que eu gosto de livro eu gosto de livro a sinopse do livro perfeito pra mim é uma mulher chega em casa abre o quarto da empregada vê uma barata e lambe entendeu paixão segundo de H isso é a sinopse e no meio disso ela faz aquele livro antológico é cavalo de turim dela tá o que que acontece acontece nada descascando batata o filme inteiro então assim eu me interesso por realizar filmes pequenos em todos os sentidos então eu pretendo com ou sem pandemia realizar meus próximos filmes como eu fiz o Hotel Mundial ou seja histórias que sejam do pequeno de pequenas tragédias pequenas alegrias pequenas coisas pequenos momentos equipes pequenas e celebrar esses pequenos momentos com essas pequenas com essa pequena equipe que está comigo porque as minhas experiências de set grandes tanto quanto enquanto diretor quanto em outras funções que eu tive antes de ser diretor foram sempre uma situação uma sensação muito ruim de muita opressão de muita asfixia sabe em poucos momentos eu me senti no set como se eu tivesse alguma coisa perto de o fazer artístico parecia mais uma fazer industrial não fazer industrial mas uma coisa mais militarística assim de de cumprir cumprir coisas assim e eu acho que a gente adotou uma estrutura de set que veio lá dos Estados Unidos criada para um sistema de estúdio que tem que funcionar mesmo daquele jeito porque é uma é um sistema que se não funcionar ele vai gerar muitos e muitos problemas a gente importou isso isso veio para São Paulo que replica isso de um dado jeito aí chega aqui em Goiás eu estou fazendo um set de um jeito de uma estrutura que talvez não tenha a ver com o nosso mercado não tenha a ver e aí eu percebi que eu podia fazer um outro tipo de set entendeu com pessoas que podiam se filiar ao filme por outros motivos partindo de um outro jeito e eu quero ver se eu consigo continuar assim nos próximos feitos Jarlel que bom que você puxou até o Mundial no finalzinho dessa sua pergunta porque eu acho que enfim se o Fernando e a Marina também não tiverem mais questões acho que a gente já pode caminhar para o fim dessa ótima entrevista que a gente está fazendo aqui contigo e antes só queria que você respondesse sobre um detalhe que era uma pauta que a gente identificou aqui como algo interessante no Hotel Mundial uma das coisas que mais me chamaram atenção pessoalmente e aí para responder também eu já vou mudar um pouco a pergunta porque eu tinha feito ela de um modo e agora com o seu relato sobre como foi essa produção sobre como é o seu set de filmagem ou como acabou sendo o set de filmagem do Hotel Mundial com poucas pessoas nesse esquema de aventura de viagem e tudo aí eu vou fazer ela de um jeito diferente mas a questão é a respeito do som do filme porque eu fiquei me perguntando se houve algum trabalho de decupagem mais rígido em relação ao som do filme a como esses elementos sonoros são incorporados na narrativa só que com a sua fala obviamente que não quer dizer podia ter um pensamento você pode me dizer se tinha ou não mas imagino que muita coisa foi pensada ali na hora ou na pós-produção e aí eu queria entender como que foi como que você olha para o filme finalizado hoje e pensa a respeito do som de como que provavelmente a edição e a mixagem ajudaram muito para essa experiência sonora que a gente tem que acaba sendo um contraponto ao próprio minimalismo dos atores o minimalismo da direção de arte até da fotografia mesmo um filme muito com um ritmo muito cadenciado com a câmera fixa em vários momentos então queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência do som tanto capturando lá no momento como depois no trabalho de pós-produção beleza eu acho que uma palavra que foi muito importante nesse processo foi sobre incorporar sabe eu acho que se fosse assim o Jarlé ou de antes que estivesse fazendo o filme ele teria sempre um ímpeto de ou mascarar ou de tentar resolver e eu nesse filme eu me dei a liberdade de incorporar então as coisas que iam acontecendo que no outro filme poderia ser ah, isso é um problema vamos arrumar uma solução não, incorpora traz para o filme e o som foi da mesma forma acabou que ele aconteceu as duas coisas ele ele tem sim um trabalho de som mas ele tem um trabalho de som em cima do que foi incorporado a ele então a gente chegou na locação do filme que foi escolhida não como locação mas como lugar de hospedagem e acabou virando a locação e era um lugar absolutamente ruidoso barulhento e além dos carros que era uma esquina no centro de Buenos Aires tinha obra do lado bom, se fosse Jarléu de antes ele ia falar não inclusive começou uma obra aqui do lado ele eu ia falar assim não vamos deixa eu fechar a janela parece que o timing foi perfeito foi uma inserção mas também isso fechei fechei aqui eu ia falar assim não vamos ou eu vou dublar depois ou vamos ver com o hotel se quer o quarto virado pra lá eu falei não deixo barulho e depois eu vou vamos vendo e aí isso foi esclarecendo pra mim porque o que eu percebi um pouco antes de fazer um filme baseado nas minhas experiências anteriores toda vez que eu ia editar o filme que eu tinha feito eu percebia na ilha de edição que tinha algumas coisas que eu não tinha percebido no set eu não tô falando de continuidade eu não tô falando de ah, eu deixei passar eu tô falando de coisas mais profundas eu tô falando assim eu achei que esse filme era sobre isso mas esse filme é sobre isso porque você tenta tanto controlar o processo quando você tá no set que às vezes você não percebe que o acaso ou que o seu inconsciente tá gritando uma coisa na sua cara e você tá tão protegido dentro do seu storyboard dentro do que você se programou que você não vê e eu falei nesse filme não eu vou deixar as coisas acontecendo porque vai que depois as coisas me expliquem entendeu e uma das coisas que acabou me explicando foi o som que eu acabei sendo muito impactado assim por essa percepção de que é esse som de barulho lá fora que eu deixei acontecer durante o filme depois eu aumentei ela na edição então ele fica ele fica maior ele entra em tal momento ele não sei o que e tal pra reiterar uma sensação assim o mundo lá fora é hostil entender o único lugar seguro no mundo é dentro desse quarto de hotel aqui nós dois estamos protegidos contra esse lugar perigoso que é o mundo então nós precisamos ficar aqui e nesse lugar onde eles se protegem é no lugar onde variavelmente eles acabam se se ferindo né então assim as duas coisas é não teve maquiagem no sentido de que o som estava ali porque ele estava mesmo e depois teve um trabalho na edição e na mixagem de maquiar essa coisa que já estava ali de aumentar distorcer botar outros elementos e botar um eco no gozo lá na hora que eles estão atrasando não sei o que aumentar o som do ventilador mas tudo estava ali sabe eu não quis dublar nada é isso e só para finalizar sem querer me estender também eu acho que foi muito desafiante e aí eu tenho que agradecer a minha equipe que foi para todos um trabalho de é como se fosse assim a minha direção foi um pouco a de não direção porque tinha muito de abrir mão o trabalho da direção de arte foi de não dirigir no sentido de que ele não tinha que intervir sabe e o trabalho do som toda hora que ele ia mixar ele falava nossa se eu tivesse feito o som ia estar muito melhor mas não era esse o parâmetro não era para estar melhor é o menino do do que fez a primeira assistência ele na hora da cena de sexo ele falou se chegar tão perto eu não consigo focar é gente mas não é para focar é para é para você perder a percepção mesmo de que que é um corpo o que é um outro corpo então é os atores eles abriram mão da 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 coisa de atuar assim no sentido mais canônico eles poderiam simplesmente vestirem a roupa do personagem mas eles abriram mão do personagem e me entregaram a coisa deles então eu sou muito grato a todos que abriram mão da caixinha dos seus ofícios para o meu diretor de arte o Benedito ele sempre dá uma resposta que eu uma resposta não um exemplo que eu amo que é um cenário que a a Lina Bobardi fez uma vez que revolucionou o teatro brasileiro que era enfim na hora que as cortinas se abriam não tinha nada além do fundo da a parede do 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 procênio e e uma cadeira e isso era tudo isso era o que precisava ter adicionado e isso é uma escolha né tirar não colocar optar por não por não interferir isso é uma escolha de direção de fotografia mas isso assim isso que eu estou falando foi um filme que me ensinou não tinha nada disso aprendido antes de fazer o filme é isso que você eu ia dizer exatamente isso né que esse ato de de não interferir né de uma não direção de arte de um não design de som é um trabalho muito difícil né escolhas muito difíceis de tomar né é algo que engrandece acho que acho que você foi muito feliz você e sua equipe ao optar por esse tipo de abordagem porque eu acho que agrega muito ao filme pelo menos foi um pouco da percepção que eu tive assistindo aqui nas condições que eu que me era possível assistir né e foi uma coisa que acho que não sei se alguém comentou aqui mas assistir esse filme é nessa própria experiência de quarentena que a gente tá é interessante né imagino que ganha umas camadas que você nem tem imaginado que teria né é mas queridos fica a vontade pra não sei se o Fernando da Marina tem mais alguma questão se não fica a vontade pra dar suas palavras finais os recados que você achar interessante dizer onde o pessoal te encontra também pelas redes sociais e se quiser comentar de algum trabalho que você esteja também desenvolvendo que esteja pra sair fica a vontade que o espaço tá aberto pra você é e também fala onde que a galera consegue assistir o seu filme também certo é bom gente obrigado desculpa pelas respostas prolixas espero que vocês possam cortar porque esse filme ele tem ele foi muito específico assim na minha carreira e eu tenho medo de falar uma coisa e ficar faltando outra parte assim mas bom foi isso agradeço pelo convite quem se interessar em assistir o filme ele tá disponível em todo o Brasil na plataforma da Amazon Prime né meus curtas-metragens estão todos na internet julho, agosto, setembro faltam duas quadras atrás da história que é um filme funk de mil e tô meio de férias assim tô produzindo coisas mas nada de pra sair no momento assim então não tenho muito nada pra divulgar não tá certo a gente vai deixar todos os links tanto dos curtas do Jaleu quanto do Hotel Mundial a gente vai deixar o link pra ficar mais fácil pra vocês acessarem na descrição do programa então conferem lá ah, tem as séries de TV também vou te passar pra vocês passarem pro pessoal maravilha maravilha Jaleu obrigado cara parabéns pela obra sucesso a gente vai se encontrar nessa estrada maluca de cinema que a gente vai e volta essa parienteira doida que a gente espera que acabe logo pra gente voltar a nossa convívida social normal e também voltar a ver filme no cinema que a gente sente muita falta fazer outro filme pra vocês me convidarem pra ouvir por favor obrigado Jaleu é o que a gente espera obrigado querido até a próxima agora o nosso bloco de indicações nós vamos começar agora fazendo algumas indicações eu vou puxar a fila aqui e eu quero fazer duas indicações que na verdade se conversam entre si que o primeiro é um artigo escrito pelo Diego Qualia que já participou aqui com a gente é um artigo que ele publicou lá no site do Plano Aberto que o editor do site é o Matheus Sciori que também já participou aqui com a gente e o nome do artigo é é eficaz apagar uma obra de arte e aí o Diego ele fala sobre essa questão de aquela polêmica do que o vento levou ter sido retirado do capital da Etibio Max depois voltou com algumas observações e aí ele vai ele vai desenvolvendo é um artigo longuíssimo muito longo mas ele é bem completo e vai falando sobre essa questão de quando a gente encontra uma obra que é problemática como que a gente deve lidar com essa obra será que é cancelar a obra será que é descartar a obra será que é assistir a obra com o olhar crítico e ele vai desenvolvendo isso e aí a segunda dica que é um complemento dessa é o podcast do B9 que eles fizeram o braincast sobre quando a arte viesse mal apagar explicar ou alterar que aí ele já expande para a arte filmica para o cinema ele expande para livros questões com Monteiro Lobato ou mesmo essa polêmica agora que está envolvendo estátuas que devem ser derrubadas ou não como a gente deve lidar com isso acho que é um assunto que é muito interessante a gente pode focar no nosso objeto de estudo que é o cinema mas a gente pode até expandir para outras tem outros debates que eu mesmo não tenho uma opinião muito formada é uma coisa muito complicada a gente não tem uma fórmula isso se aplica a todos mas eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso principalmente a gente que às vezes trata de filmografias às vezes a gente resgata algumas filmografias antigas de uma outra época onde a sociedade talvez não tivesse chegado ao ponto de debater esses assuntos então a gente tenta também trazer uma problematização desses assuntos mas não esquivando do debate eu acho que sempre que a gente liga com uma situação dessa acho que sempre vale a pena a gente parar para pensar acho que é uma coisa que eu penso acho que apagar jamais tem muitos filmes que eu acho problemáticos não acho que apagar jamais mas discutir sobre isso eu acho que esses dois artigos de alguma maneira é uma maneira da gente pensar e da gente discutir sobre esses assuntos que são tão importantes para a gente hoje ah eu vou eu vou falar então de um vídeo que pode complementar esse papo aí do Fernando sobre obra de arte problemática e tudo mais bem rapidinho tem um canal que eu sigo no YouTube que chama Tempero Drag que é uma drag que chama Rita Von Hunt que é um garoto que é super trabalhado na filosofia ele é bem inteligente assim ele gravou um vídeo que chama Estátua ele fala exatamente sobre como o comportamento que a gente deve ter em relação a essas estátuas de torturadores e tal e ele dá exemplo de outros países que já acharam uma solução para isso então é um vídeo que pode complementar esse papo aí para vocês canal Tempero Drag então a minha primeira indicação vai ser um podcast do Cinematório Café que o Renato entrevista o Hopney Almeida que é o diretor do filme Dias Vazios e aí já que a gente não conseguiu adentrar mais no assunto vocês ouçam esse podcast ele tem acho que 40 minutos meia hora assim de conversa que fala bastante sobre a produção do filme e tal então se vocês gostarem do filme ouçam lá esse podcast que é bem legal o papo com o diretor e eu vou indicar outro podcast que teve a minha participação fazer um jabá aqui para a gente no podcast Cinemação eu não vou saber o número gente mas vai ficar aqui nos links mas é o podcast longo é o podcast Cinemação sobre a biografia do Leonardo DiCaprio foi bem legal assim porque eu achei que a gente fosse ficar numa babação de ovo mas a gente acabou problematizando bastante coisa da carreira dele então foi um papo bem legal para vocês escutarem nessa semana Boa Marina excelente indicação do Leonardo DiCaprio eu ainda não ouvi o programa vou ouvir que é uma ideia que a gente tem de fazer aqui no Foda de Quadro também a gente já chegou a conversar sobre isso sobre pegar atores ou pessoas de equipe técnica de filmes e fazer uma espécie de leitura em cima dessa obra deles com paralelo ao que a gente faz no programa central do Plano Sequências com os diretores e tal é muito boa indicação eu vou indicar na verdade duas coisas que tem me salvado nessa quarentena na verdade que me salvam há muito tempo mas que nessa quarentena particularmente tem tido uma importância fundamental e que não tem nada a ver com cinema uma delas é o programa Ronca Ronca que é um programa de rádio que acontece há muitos anos e atualmente está no formato de podcast pela internet então tem no Spotify na Apple e no site ronca ronca.com.br que é enfim um programa de rádio a moda antiga capitaneado pelo Maurício Valadade que é um cara um radialista DJ importantíssimo aqui do Rio de Janeiro e tem um programa semanal todas as quintas-feiras a partir das 10 da noite ele solta um programa novo e nesse tempo de quarentena ele está fazendo uma espécie de recapitulação de programas antigos então ele vai pegar programas que ele fez na década de 90 anos 2000 2010 está fazendo uma recapitulação muito legal e assim que possível ele vai retornar óbvio a produção normal nova de programas e a segunda famigerada novo normal explica o pessoal o que é rádio talvez o pessoal não saiba pois é essa molecada aí é um podcast ao vivo eu falo assim pois é né cara e o Roncavão que é legal porque ele é ao vivo mas é gravado quer dizer ele tem essa particularidade de manter a alma mesmo do rádio por mais que eles não estejam no dial né um pouco enfim um pouco do que a gente faz aqui certamente é um legado do que o Marius Valadares fez por muitos anos com o Roncavão e muitos outros radialistas também fizeram e por fim queria indicar também um blog que eu tenho lido muito de um cara que eu já conheço há muito tempo mas que o blog mesmo as crônicas que ele escreve eu comecei a acompanhar mais esse ano que é o Boteco do JB Boteco do JB.com que é capitaneado pelo JB um crítico cronista gastronômico enfim ele não costuma se denominar como crítico ele fala que ele é mais um cronista sobre a cidade de São Paulo que acaba eventualmente falando de comida né mas ele é um cara que enfim é um cara importante também pra pra gastronomia paulista e brasileira de algum modo um cara bastante relevante dentro do meio ele escreve muito bem e ele tá publicando textos todas as quintas e todos os domingos no site dele no blog dele e das pessoas que escrevem hoje ele é um dos essa é essa é uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar então fica aí essas duas dicas pra pra quem tiver interesse muito legal tudo isso vai estar na descrição fiquem à vontade pra consumir durante esse essas essas duas semanas até o próximo Fala de Quadro e esse Fala de Quadro vai ficando por aqui a gente se despede aqui do Leandro tchau Leandro tchau meus amigos até a próxima fiquem bem Marina Oliveira tchau galera muito obrigada pela participação de todos aí fiquem aguardando a gente tá cheio de ideia pros próximos Fala de Quadro e vão dando ideia pra gente também pra gente deixar esse programa o mais dinâmico possível um forte abraço e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto